Olha, essa semana tá bem bacana aqui na Carrofácil do Uberaba, aí você tá querendo comprar um carro de repente com ou sem entrada, pagar parcela lá embaixo mesmo, corre pra cá, que o estoque tá bem variado essa semana, viu? Bom, começa te mostrando esse palho aqui, ó, 2007. Olha só que bacana esse daqui, ó, é um versão duas portas, carro com desembaçador, vidros e travas, bem econômico, viu? R$17,900 à vista, quer financiar com ou sem entrada, corre pra cá. A maré, gente, ó, tá lindona essa maré, é bem conservada, bem bonita mesmo, viu? Uma maré turbo 2006, e olha só, ela veio lá da diretoria da fábrica, essa placa aí, ó, ela veio lá de Minas Gerais, viu? Somente 50 mil quilômetros originais, e olha, esse carro tá exclusivo pra você, Clashop Tour, R$28,900 à vista, quer financiar, corre pra cá, viu? O pessoal garante um preço legal pra você. Esse Uno aqui, gente, olha só, Uno 2011, motor 1.4 esse carro, viu? Esse carro aqui é o seguinte, é um zero quilômetro emplacado, viu? Com ar quente, tem limpador e desembaçador, vidros e travas, R$32,500 à vista, quer financiar, passa por aqui. Bom, o carrofácil.com.br é o site, a gente tá aqui na Carrofácil da Avenida das Torres, 6307-330566, é o telefone daqui, corre pra cá essa semana.